Oi gente, tudo bem com vocês? De volta aqui depois de um tempinho sem gravar pra vocês, né? Tá bom? Então eu vou falando... Tô aqui na minha loja, minha nova loja. Eu não consegui gravar antes por conta da correria que é muita. E hoje eu tô aqui, gente, na minha nova loja. Eu vou estar mostrando pra vocês como é que tá o andamento daqui, começando a trabalhar, né? Já tem uma semaninha que eu já tô aqui, graças a Deus. Hoje já fiz vendas, graças a Deus. Coloquei uns paninhos aí pra tá de... Coloquei pano de prato de promoção, já fiz vendas deles, fiz vendas de agulha, linha, graças a Deus, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, rapidinho aqui pra vocês como é que tá. Olha só, gente, olha só. Tô no novo ponto, tá bom? Ó, pendurei ali na porta por enquanto, que eu tô sem todo pra pôr ali do lado de fora pra expor. Meus paninhos de prato tá ali na porta com promoção. Tantezinha de linhas, tá ficando linda, cada dia que passa, meus tapetes. Gente, tá vendo aqui essa mesa? Eu não tinha na outra loja, né? Consegui comprar ela, olha só. E era justamente do jeitinho que eu queria, cavalete, né? Ela é duas, né? Ela é duas tábuas pra dar, tá? Ficou ótima. Aqui são meus jogos, né? Eu coloquei assim, aqui em cima, que é pra eles não ficarem esticados. Aqui tá assim que a cliente já veio ver. Tá jóia? E olha só. Os panos de prato, né? As linhas, alguns joguinhos aqui, tamparzinho como soltinhos, tá bom? E olha só, aqui no fundo é o meu brechó, tá? Eu coloquei ele aqui. Tudo bem, gente, não tem nada a ver o brechó com crochê, mas por enquanto ele vai continuar aqui, tá bom? E muito em breve, se Deus quiser, essa aqui vai estar lotada com as coisas do meu crochê, tá bom? Eu, na outra loja, não tinha essas estantes aqui, ó. Você viu aqui? Ela é de plástico, tá bom? Ela é de plástico. E aí, ó, olha lá, meu marido comprou duas. Eu achei o máximo, porque a gente pode desmontar ela e levar. Ela é bem levinha. Graças a Deus, olha só. Tá vendo? Tenho feito vendas. E é isso, gente. É isso que eu queria passar aqui pra vocês, né? Eu tô muito feliz e é assim. A gente tem que tá trabalhando. E nesse novo ponto eu posso fechar, abriu o que eu quiser, né? Porque a gente trabalhar, então, aqui. Tá? Vou mostrar aqui um pouquinho aqui fora como que tá. Olha aqui a minha boneca. Então, no momento tá assim, tá? Tem umas coisinhas pra ajustar, pra arrumar, mas por enquanto é isso. Olha só. Certo? E é isso, gente. A gente vai vendendo. Aí, ali eu coloquei também meias, pendurei. Chama também, dá bastante atenção, tá? Ah, eu não mostrei aqui, ó. Não mostrei. Esse aqui, vou tá mostrando. Olha só, gente, as linhas. Eu tenho duna. Eu não tenho ainda barroco, mas eu já tô providenciando barroco, né? Que é um fio maior. Que a duna, ela é um pouquinho mais fina. Mas aqui eu tenho, tenho de tudo um pouquinho aqui, tem aqui, tá? E é isso. Pra começar, né? Nessa nova loja, novo recomeço. E aí, as coisas vão melhorando a cada dia, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês gostem. Se você gostou do conteúdo, você compartilha aí pras nossas amigas aí, pras lojas, pra elas darem mais ideias. Porque eu gosto muito de tá vendo as lojas das meninas, a feira das meninas, porque incentiva bastante a gente. Eu amo tá vendo elas assim. Se você gostou, tá bom? Que vai tá me ajudando a produzir mais coisas. E eu vou tá postando aqui. Agora vai ser assim. Até o próximo vídeo, tá bom?